Seja sincero ou seja sincera para mim, você tem um bujão na sua casa, acaba e aí você fala assim, caramba, tem que chamar tal pessoa para trocar, porque você tem medo de trocar. Ou até mesmo você tem receio de você instalar e ficar errado. Você tem esse medo? Você tem esse receio? Então eu vou te mostrar como que é simples executar esse trabalho aí na sua casa de uma forma totalmente prática. Então desde já, peço a você, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, porque esse vídeo é de utilidade pública. Então chega de tanto falatório e vamos falar mais desse rápido passo a passo. Vamos lá? Então vamos lá, olha só como que é simples para você executar na sua casa sem medo nenhum. Vou pedir mais força para se aproximar aqui a câmera, tá? Só para você ver no passo a passo detalhado. Olha só, quando essa alavancazinha aqui está para cima, significa que o clique aqui está aberto, certo? Ou seja, está passando o gás pela borracha, jogando ele até o fogão. Quando ela está assim, significa que está completamente fechado. Ou seja, mesmo se você tirar a borracha daqui, o gás não vai passar. Ou seja, totalmente sem gás aqui. Você pode estar ligando o fogão ali que não vai acender de forma alguma. Como que eu faço para trocar o bujão? Ele normalmente vai estar assim, certo? O gás acabou. E agora? Pronto, olha só. Pegou aqui, abaixou essa parte, vai vir para cá e vai girar a alavanca sentido anti-horário. Ou seja, você vai pegar aqui, girou dessa forma, com ele fechado. Segurou aqui. Vê que deu uma pressãozinha, certo? E é normal. Agora o que você vai fazer? Vou simular que vou trocar. Então, vou pegar o outro bujão. Esse daqui meu ainda tem bastante gás. Coloquei ele aqui. O gás não está vazando. Bonitinho. Como eu posso ver, Carlos, se está vazando ou não? Você vai vir pegar aqui um pouquinho de sabão, com uma esponjazinha de lavar a louça. Um pouquinho de sabão com detergente. Vai pegar aqui e vai colocar aqui. Olha ali. Vê se está vazando. Não tem nada vazando, certo? Então, o que você vai fazer? Se estivesse vazando, ele vai começar a estourar um monte de bolha aqui. Vai secar. Vai pegar um paninho e vai secar aqui essa base. Olha aqui. Olha como que é simples. Agora você vai pegar aqui. Vai colocar novamente. A alavanca. A posiciona. Posiciona ela certinho. Para não deixar ela entrar aqui no bujão distorcido. Ou seja, de forma totalmente travada. Então, se você deixar ela assim, tentar, vai comer essa parte toda aqui e o seu bujão vai ficar vazando. Então, posicionou ela certinho em pé. Vai vir com o outro dedo. Olha. Com ele fechado. A alavanca fechada aqui. Chegou até nesse ponto? O que você vai fazer aqui agora? Apertar um pouquinho. Não precisa usar chave. Tem gente que usa alicate, usa torquês para apertar. Achando quanto mais você aperta, a chance de dar vazamento é pouca. Está errado. Então, você fez esse processo aqui. O que você vai fazer aqui agora? Vai pegar novamente aí a esponja com um pouquinho de detergente. E vai colocar nessa brechazinha aqui. para ver se ele vai vazar. Se começar a estourar um monte de bolho ali, significa que ele está com vazamento. E aí você vai ter que apertar um pouco mais. Ou você vê se deu, entrou aqui de forma totalmente intercalada. Então, não faça jambrado, melhor dizendo. Não faça esse processo. Não deixe ele vazando. Está completamente certinho aqui? O que você vai fazer aqui agora? Você vai conferir se as bocas do fogão ali está totalmente fechada. Está fechada? Beleza. Agora você vai abrir ele aqui. Abriu ele aqui, você vai vir novamente com o sabão. Vou pegar aqui. Vou botar mais um pouquinho de detergente. Só para fazer um pouco mais de espuma. Vê aqui, nessa brecha também. Jogou aqui para ver se tem vazamento nessa parte. Aqui é sempre bom você botar uma abraçadeirazinha. Está vendo que pressiona ainda mais. Tem vazamento? Não. Zero vazamento nessa ponta. Agora, se você vir aqui, ninguém faz isso. Olha aqui. Essa partezinha aqui, está vendo? Vem também aqui. Passa para ver se tem algum tipo de vazamento. Não tem? Show de bola. Saiu perfeito. Agora vamos fazer o teste. Pode levantar a mão, por favor. Olha só aqui agora. Vamos ver aqui agora. Aqui é automático. Não sei se dá para ver aí, irmão. É porque está... Dá para ver agora. Não dá? Está muito claro? Não dá para ver direito ela aqui. Totalmente funcionando. Está vendo? Vamos ver se eu coloco a mão aqui. Se vai... Olha lá. Acho que é amostra. Totalmente ligado. Todas elas funcionando de uma forma muito tranquila. Então, o que acontece? Viu só como é fácil você desenvolver esse trabalho na sua casa sem precisar ter medo. Se você seguir esse passo a passo, com certeza você vai alcançar o sucesso aí na sua casa sem precisar correr risco, sem precisar... Ah, pô, será que estou certo? Não tem como. Faça esse processo certinho. Toda vez que você vai trocar ele, ele faz um barulhinho, mas é completamente normal. Conferiu, depois que trocou, conferiu se está vazando. Não estando vazando, ótimo. Você já fez ou trocou ele de forma perfeita e agora é só você utilizar. Espero de todo o coração que vocês tenham gostado. Claro que esse vídeo não é para uma pessoa que já troca bujão há um milhão de anos. É para aquelas pessoas que acham dificuldade em fazer um processo que é tão básico, tá? Que Deus abençoe a todos. Se gostou, dê seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Fica com Deus, gente. Até a próxima.